Dados recentes divulgados pela Serasa Experian revelam que a inadimplência atinge 28% dos produtores rurais do Brasil, um cenário que exige boa gestão e planejamento para a reversão das dívidas. Esse, inclusive, é o assunto da nossa conversa de hoje com o professor de Economia e Gestão do Agronegócio da Universidade Estadual Paulista e colunista do canal AgroMais, Omar Sabag. Professor, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui com a gente mais uma vez, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo AgroMainha. Bom, professor, antes da gente falar sobre o que fazer para mudar esse cenário, vamos primeiro tentar entendê-lo. Quais fatores ajudam a justificar essa inadimplência no setor que atinge não só o campo, mas também as agroindústrias? De repente, fatores climáticos entram nessa lista? Porque, assim, quando há uma questão climática determinante, diminui aí a produção, né? E aí fica mais difícil, por consequência, pagar empréstimos, financiamentos. É o efeito em cadeia, né, professor? Exatamente. A gente precisa entender, a princípio, essas estatísticas, elas nos mostram que mais de 9 milhões de propriedades no país estão nessa situação de débito com pelo menos 6 meses, né? Então, a gente precisa analisar essa relação clima e produção. Primeiro ponto que o clima, ele afeta diretamente não somente a quantidade, que na verdade você tem uma redução, uma quebra de chafra, mas também a qualidade dos grãos. Então, isso acaba tendo um reflexo no mercado, né, em relação à redução dos preços. E aí, nós temos que pensar, eu falo nós, enquanto política setorial, via Ministério da Agricultura, então, na verdade, já se propõe, inclusive já foi criado recentemente uma resolução, para que possa haver uma renegociação ou até mesmo uma prorrogação, né? Na verdade, seria uma prorrogação dessas parcelas para os produtores que estão nessa situação. Bom, mas na verdade, quem são esses produtores? Basicamente, são produtores que utilizam a modalidade de crédito rural dentro do investimento na sua produção, dentre as principais cadeias produtivas. Nós temos o milho, a soja, a pecuária de coxa, a pecuária de leite, e eles têm esses prazos, vamos dizer assim, para poder renegociar com as instituições financeiras até o dia 31 de maio. E aí vem aquela questão, mas quem que pode renegociar essas dívidas? Tem algumas observações importantes. Então, são aqueles produtores que estão adimplentes, ou seja, que estão regulares até dezembro do ano passado, e também lembrando que são produtores rurais, empresários rurais, que possuem a modalidade de investimento dentro do crédito para a sua atividade, voltado a algumas principais linhas, como, por exemplo, o PRONAF, que seria o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, pensando aí no pequeno produtor, o PRONAMP para médio produtores, incluindo-se também financiamentos pelo BNDES e também alguns fundos constitucionais que também estão relacionados a algumas regiões específicas e programas destinados à produção agropecuária no país. Muito bem, professor. Eu ia exatamente entrar, então, nessa questão. Para o produtor rural, para o pequeno empresário do ramo que está nos assistindo e que está nessa situação de inadimplência, quais são aí as recomendações que o senhor consegue trazer em relação à gestão dele dentro da propriedade, dentro da empresa, da agroindústria? Primeiro, é preciso organizar as coisas, né? Reorganizar a casa, arrumar a casa para poder buscar essas soluções, né? Exato. A gente precisa entender, a princípio, nós temos o seguro rural, a gente sabe que o seguro é um dos principais instrumentos de transferência de risco, mas também sabemos que cada vez mais estão acontecendo o que é o maior número de sinistros, maior contratação de número de apólises e as próprias seguradoras, elas acabam enfrentando alguns desafios em relação a tentar ofertar aí com maior acessibilidade aos produtores. Então, consequentemente, acaba tendo maior, eu diria assim, risco na atividade. Dentro da gestão do seguro rural, ele é importante, mas a gente precisa avaliar, enquanto gestor, trabalhar com medidas, na verdade, preventivas, né? E não corretivas. Então, geralmente, o que já tem se feito no mercado de seguros? Já existem alguns modelos preditivos, então nós temos já, inclusive, o seguro paramétrico. O que seria esse seguro paramétrico? Ele trabalha diretamente na relação pluviosidade e também a produção de uma determinada cultura em uma região. Ou seja, o produtor, ele precisa trabalhar, inclusive, com algumas ferramentas aliadas à inteligência artificial para que ele possa ter um melhor monitoramento, não somente climático, mas também das condições da sua produção, pensando na relação água-planta-solo. Esse é um ponto muito importante. Até porque, quando se trata de clima, clima é algo da natureza e é incontrolável por quem produz. Portanto, quando a gente está trabalhando com gestão de riscos, propriamente dito, nós temos que sempre priorizar algumas medidas que antecipam a necessidade, ou muitas vezes, de emergencial, como está acontecendo nesse momento. Ou seja, essa gestão precisa ser permanente. Lembrando que, de uma forma geral, os desafios são constantes. Nós estamos passando por períodos de Laninha, El Nino. Então, é claro que, realmente, a questão climática é cada vez mais severa. A gente percebe muito isso nitidamente nas principais regiões do nosso país. Mas o produtor, ele também precisa garantir a sustentabilidade da sua produção. Portanto, além do seguro rural, ele precisa, claro, trabalhar com outras ferramentas. Eu diria, assim, mais de uma análise antecipada para que ele possa fazer o melhor gerenciamento dos seus recursos dentro da sua propriedade. Muito bem, professor. Ou seja, é sempre bom o planejamento, prevenir, porque remediar é sempre mais difícil, sempre mais custoso. Professor, eu queria agradecer a sua participação com a gente mais uma vez aqui no Agro Manhã. desejar um ótimo restinho aí de semana e a gente volta a conversar na semana que vem sobre um novo assunto. Eu que agradeço mais uma vez. Um agro abraço a todos e até a próxima edição.